Irmãos, a paz do Senhor Jesus! Nós estamos começando esta transmissão a partir da nossa central de comunicação aqui no Plano 100, esta reunião das 3h30, das 15h30, que temos feito aos domingos. E eu quero, mais uma vez, lembrar os irmãos que nós fizemos as primeiras reuniões ao vivo, mas por conta deste momento de pandemia e dos cuidados que estamos tendo que ter, nós estamos agora gravando. Infelizmente, nós não podemos reagir aos irmãos. Os irmãos têm enviado e enviaram, participaram, enviaram as suas mensagens e nós pudemos mandar abraço para todos os irmãos no Brasil e no exterior que estavam participando das nossas reuniões à tarde. Infelizmente, não vamos poder fazê-lo hoje, porque nós estamos transmitindo este material gravado. Mas o valor maior desta reunião é aquilo que vamos aprender e o quanto vamos nos aprofundar na palavra do Senhor, na doutrina, no assunto que foi objeto do nosso estudo ao longo da semana para a Escola Bíblica Dominical. Na verdade, a quantidade de participações que os irmãos têm enviado, seja em vídeo, seja por escrito, pelo sistema de todo o Brasil e de fora do Brasil, é algo maravilhoso, que mostra que os irmãos estão atentos, preocupados com esse momento, no sentido de aprenderem mais da palavra, se dedicarem, os jovens, as senhoras, os obreiros, os pastores, todos envolvidos nesse trabalho maravilhoso. E esta reunião nossa, ela acaba por refletir um pouco disso. Nós vamos ser objetivos, como temos sido, para que os irmãos possam aprender mais, aprofundar mais e conhecer mais da palavra e da doutrina. E nós vamos começar fazendo o clamor, nós vamos orar ao Senhor. Eu convido você que pudesse colocar de pé para esse momento de oração, nós vamos clamar ao Senhor. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, pedimos a Tua bênção, pedimos, Senhor, que Tu renoves a nossa comunhão com o Teu Espírito, desse dia, Senhor, em que em alguns momentos temos tido essa oportunidade de estarmos juntos, numa mesma comunhão. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, haja no coração de cada servo, cada serva, de cada pessoa que está participando deste momento. E que nos abençoe e nos faça conhecer mais e melhor a Tua doutrina. É o clamor que fazemos pelo sangue e em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, todos podem se assentar. Nós vamos agora cantar um louvor. E na sequência desse louvor, então, daremos início às participações dos irmãos de todo o Brasil. Jesus, ó meu Jesus, nesta hora me chego a Ti, pra clamar pelo Teu sangue e sentir-Te perto de mim. Ó doma e libertação e muita comunhão, que permitem, ó Senhor, que eu seja ousado em Tuas mãos. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que bom é poder louvar ao Senhor, não é verdade? Muito bem. Vamos agora, então, diretamente às participações dos irmãos que vão responder às perguntas da Escola Bíblica Dominical. Nós tivemos, da semana passada, que foi transmitido, apresentado aos irmãos na semana passada, os irmãos passaram a semana estudando. Tivemos duas perguntas, sendo que a segunda, ela é, na verdade, uma consequência da primeira. Ela se dá de acordo com a resposta da primeira pergunta. Então, nós vamos ser bem objetivos hoje, mas nós vamos ter participações importantes e temos tido cuidado de buscar participações de outros lugares do Brasil a cada fim de semana pra que todos possam ter a sua oportunidade, todos os estados sejam representados, as regiões brasileiras sejam representadas. E nós hoje vamos começar com o Nordeste, que vai trazer a resposta da primeira pergunta. Vamos ver qual a pergunta, vamos relembrar a pergunta e, na sequência, vamos apresentar aqui as pessoas, os irmãos que vão participar dessa resposta. Vamos lá. Aqui está a primeira pergunta. Destaque nos versos 4 e 5 da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, os valores proféticos que estão à disposição do crente comparados ao culto da lei. Então, aqui está a referência, o verso 4 e 5, ou seja, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. E os irmãos vão, então, trazer os valores proféticos que estão à disposição do crente comparados ao culto da lei. E para trazer estas respostas, nós temos um jovem e um pastor de Aracaju, no estado de Sergipe, ali no Nordeste Brasileiro. Nós vamos ter a participação do jovem Lucas Carvalho Brunelli, que vai responder a pergunta com um breve comentário na sequência do pastor Rogaciano Barros, ambos de Aracaju, Aracaju no estado de Sergipe. Vamos assistir. Em resposta à pergunta 1, encontramos no verso 4, do capítulo 2, da primeira epístola de Pedro, na expressão, e chegando-vos para ele, ou seja, chegando-vos a Jesus. Podemos afirmar o acesso à presença de Deus através do Senhor Jesus, diferentemente do Velho Testamento, onde era necessário um mediador, um sacerdote, para estabelecer a união entre Deus e o seu povo. No versículo 5, que diz, No texto, é afirmado que Deus nos constituiu sacerdotes, onde podemos oferecer nossos sacrifícios agradáveis, a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor Jesus. No culto da lei, a pena do sacerdote podia oferecer sacrifícios a Deus em favor do povo de Israel. No período da graça, podemos estar mais perto de Deus, conforme Efésios, capítulo 2, verso 13, que diz, Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Podemos oferecer a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, pelo seu amor, pela sua graça, sobre as nossas vidas. A paz do Senhor! Eu saúdo os pastores responsáveis por esse trabalho com a paz do Senhor Jesus. Conforme o jovem Lucas, aqui de Aracaju, Igreja de João Alves, mencionou em sua resposta para a pergunta 1, observamos os valores proféticos que o crente tem à sua disposição durante a sua jornada de vida. Eu diria que isso é um privilégio para o crente, conforme destacamos esses valores. Fomos eleitos segundo a presença de Deus Pai, chamados pelo Filho, somos preciosos em suas mãos, somos templo do Espírito Santo, por isso precisamos testemunhar desse Deus vivo. Somos sacerdotes santos, com acesso direto ao Pai, sem mediador. Porque Jesus, ali na cruz, assumiu o papel de sumo sacerdote e hoje nós podemos dizer que achamos graça diante de Deus. Veja quanto privilégio o crente tem. Diferentemente do culto da lei, onde era necessário um mediador entre Deus e os homens. E hoje nós temos o privilégio de nos dirigir livremente ao Deus Pai na eternidade, através do sangue de Jesus. Privilégio. Eu vou ler o texto, primeira carta, Pedro, capítulo 2, 4 e 5, diz assim. E, chegando-vos para ele pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. verso 5, vós também, como pedras vivas, sois edificado, casa espiritual, sacerdote santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Lucas. Obrigado, pastor Rogaciano, pela participação. A paz do Senhor Jesus a vocês também. Que Deus abençoe. Muito bem. Como dissemos, nós temos agora a segunda pergunta como resultado da primeira pergunta. Vamos então ver qual foi a segunda pergunta para nós hoje. A pergunta foi a seguinte. Destaque dois versículos bíblicos que confirmam pelo menos duas afirmações que estarão ou que estão na resposta da primeira pergunta. Então, são dois versos que vão confirmar ali o que foi trazido na primeira pergunta, na primeira resposta, no caso. E agora nós vamos sair do Nordeste do Brasil para a região Sul. Nós temos aqui a participação de duas irmãs, duas senhoras, que vão participar desta, vão trazer essa resposta, as participações que as irmãs trouxeram a essa resposta, trazendo essa resposta. A nossa irmã Cristiane Gremaschi, que é de Maringá, lá no estado do Paraná, e também a nossa irmã Maísa Goubert, de Curitiba, ambas do estado do Paraná. E, na sequência, o pastor Fernando Matos, que é de Maringá, ele vai fazer uma abordagem, vai fazer um complemento à participação dessas duas irmãs. Vamos, então, assistir a essas participações. Com relação à afirmação no que diz respeito a fomos eleitos, destacamos dois versículos. Um está em 1 Pedro 2, 9, que fala O outro que destacamos está em Colossenses 3, 12, que fala Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de perenidade, humildade, mansidão e longa-minidade. Também, no que se refere a sons, templos do Espírito Santo, nós destacamos dois textos também. Um está em 1 Coríntios 3, 16, que fala Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O outro texto está em 2 Coríntios 6, 16, que fala E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Com relação à afirmação, no que diz respeito ao sacerdócio santo, encontramos o texto que está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, que diz E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. No que diz respeito à graça, nós encontramos dois versículos. Um está em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, que diz O outro versículo que encontramos está no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 33, que diz A paz do Senhor, pastor Josias, e todos os queridos irmãos que participam conosco desta transmissão, Nós queremos compartilhar com os irmãos as muitas bênçãos que nós temos recebido Através das reuniões que temos feito com os obreiros, com as senhoras, com os jovens Para buscarmos as respostas da Escola Bíblica Dominical Durante a busca das respostas, nós já antecipadamente vamos tendo contato com os textos E no dia da Escola Bíblica, nós temos tido mais facilidade para compreender as revelações maravilhosas Nos aprofundarmos na palavra As senhoras, na reunião de quarta-feira, quando vão trabalhar esse assunto, têm tido mais facilidade também E em resumo, através desse contato com a palavra, a nossa fé tem sido fortalecida Nós temos tido cada dia melhores condições de exercermos o sacerdócio universal do crente Que o Senhor Jesus, através do seu sangue, nos deu o privilégio de termos acesso direto ao Pai E desta forma, o Senhor como igreja, como corpo, tem nos preparado cada dia melhor Para o grande dia da volta do Senhor Jesus A todos a paz do Senhor Jesus Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Obrigado às irmãs, irmã Cristiane e Gremaschi, também à irmã Maísa Goubert E ao pastor Fernando Matos, de Maringá, pela sua participação, pelo envio da sua participação Nós sempre trazemos também aqui uma participação do exterior Participação de irmãos ou pastores do exterior E nós vamos ter agora uma participação E é importante frisar o seguinte Todos os domingos, ao meio-dia, há uma reunião como essa que nós estamos tendo aqui Só que para o exterior Para trabalhar com os irmãos do exterior E é impressionante também a quantidade de participações É maravilhoso vermos como nós vivemos uma obra Em que o Espírito Santo nos move A cumprir as orientações A fazer aquilo que o Senhor tem nos levado A entender com a sua vontade Isso é maravilhoso E nós sempre extraímos uma dessas participações De um dos irmãos do exterior Para esta reunião da tarde Para que você aqui do Brasil Possa também ter o gostinho daquilo Que está acontecendo E ver como aquilo que nós estamos vivendo A mesma obra, a doutrina que estamos vivendo aqui no Brasil Também é vivida pelos nossos irmãos do exterior Então vamos ter agora uma participação De um irmão do exterior Irmãos, a paz do Senhor Eu gostaria de compartilhar as experiências Que temos tido com a Escola Bíblica Dominical Nas igrejas da França Desde que nós começamos Nós implantamos uma rotina De todas as segundas-feiras Reunir todas as igrejas Em reuniões virtuais, via Zoom Para a gente discutir os assuntos Da Escola Bíblica Dominical As perguntas, responder as perguntas E além das perguntas E a bênção que nós temos colhido É do aprofundamento na doutrina No começo as pessoas ficam um pouco tímidas de falar Mas depois na segunda reunião Na terceira reunião Todo mundo agora quer falar da sua experiência Com as suas próprias palavras Nunca com a obrigação de acertar A resposta das perguntas Mas o exercício está em mergulhar na palavra E conforme os irmãos vão buscando na palavra Outras revelações vão surgindo E o ambiente de comunhão Que se torna ao redor da palavra Tem fortalecido os irmãos Então mais pessoas têm participado Às segundas-feiras E inclusive a reunião de senhoras As irmãs que às vezes eram inseguras O que trazer na reunião Agora elas estão muito mais seguras E vão para a reunião Ainda se aprofundar em algum tema Que foi levantado da escola bíblica dominical E isso tem trazido paz ao coração das irmãs Tem trazido alegria ao coração das irmãs E novas irmãs têm se achegado Na reunião de servas também Fruto desse trabalho de aprofundamento na doutrina Tendo como base a escola bíblica dominical Tem até uma irmã que contou uma experiência Que teve um dia Ela estava aflita Estava angustiada O trabalho E ela pensou Vou fazer o seguinte Hoje é o último dia de mandar A minha contribuição Eu vou parar tudo E vou mandar a minha contribuição Para a escola bíblica daquela semana E ela disse Que ela concluiu Que ela enviou a mensagem Ela recebeu uma libertação É algo que ela sentiu Quando eu obedeci o que o senhor queria de mim Que eu participasse Da escola bíblica dominical Com a minha contribuição O senhor me deu uma libertação E as demais coisas fluíram na vida dela A irmã contou isso Como uma experiência de gratidão Por estar vivendo este momento no corpo De aprofundamento nas doutrinas Ensinadas na escola bíblica dominical Que o senhor nos abençoe a todos A paz do senhor Olá a todos Eu me chamo Blandine Ouedrago Eu sou membro de l'église Chrétien Maranatha de Nice Em France Em ministro de Pastor Augusto, Billy E Simar Eu vou gostaria de vous laisser Un témoignage Par rapport à l'église bíblica dominical Ici en France Donc les églises évangéliques En général On a d'habitude d'aller à l'église Le dimanche matin Pour le culte Ou en s'assir Pour écouter D'un serment Préparé Par le passeur De l'église Les membres Ne participent pas À la préparation De ce serment Maintenant Dans l'église chrétien Maranatha Je vis une Expérience Complètement Différent Complètement Différent Avec l'école biblique Je peux contribuer Avec les revelations Que le Seigneur me donne À la préparation De l'enseignement Cela me fait sentir Que je suis vraiment Une partie vivante Le corps de Christ Amém Glória a Deus Glória a Jesus Vamos cantar um louvor agora Vamos adorar o Senhor Com um louvor Estamos agora nos aproximando O momento em que ouviremos Uma palavra Que fecha Que faz o fechamento Desta reunião Vamos louvar o nome do Senhor Mais uma vez E na sequência Nós teremos a participação Do pastor Alexandre Brasil Pastor Alexandre Brasil Aqui de Vitória Que vai nos trazer Uma palavra Fechando esse período Jesus Jesus Senhor Me chego a Ti Perdão Suplico Agora a Ti Ó Dá-me alívio Mesmo aqui Aceita um pecador Eu creio Eu creio como estou Eu creio como estou Porque Jesus por mim morreu Eu creio como estou Eu creio como estou Eu creio como estou Porque Jesus por mim morreu Eu creio como estou Eu creio como estou Eu creio como estou Porque Jesus por mim morreu Eu creio como estou Nada de bom se acha em mim De meus esforços breve a fim Se não me aceitas Ai de mim Aceita um pecador Eu creio como estou Eu creio como estou Eu creio como estou Eu creio como estou em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estaveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos consertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estaveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. É a maravilha de tudo que nós temos aprendido no que é o culto do Velho Testamento, de toda a liturgia do culto e tudo isso se revelar, se revela sem segredos no momento em que nós vivemos no Novo Testamento, na dispensação da graça. Então eu falo aqui de um povo que não tinha direito a nada, um povo alheio a promessa, um povo que não fez, Deus não fez conserto, nada com ele. Mas nós vemos o seguinte, que no texto que vós sois o que? A geração eleita, esse texto foi citado por um dos participantes, geração eleita, mas que geração eleita? Se nós não fazemos parte da promessa, nós estamos longe dela. O que que nos fez chegar a essa eleição que é feita pelo Pai? Eleitos e vê o seguinte, fomos o que? Amados por ele, e nós somos achados como preciosos ao Senhor além de preciosos, nós somos edificados como templos para morada de Deus e temos o que? Achado graça diante do Senhor essa graça maravilhosa revelada a nós por isso que o seguinte, vós que estáveis longe como que chegamos perto? Pelo sangue, pelo sacrifício de quem? do sumo sacerdote, daquele que entrou não com sangue alheio mas com seu próprio sangue e nesse sangue derramado nos fez também o que? Sacerdotes então o segredo que a palavra nos mostra agora é este caminho que é Jesus maravilhoso e não tem outro não tem como o homem se confundir, se enganar colocar outro mediador, outro sumo sacerdote outro sacerdote, outro que esteja nessa posição que não seja o Senhor Jesus porque agora sim, essa barreira que havia havia Israel, havia os gentios, circuncisos e circuncisos agora existe um povo só não separado pela raça, pelo nascimento mas pela geração, por onde foram gerados gerados onde? Gerados pelo Pai gerados pelo Filho gerados diferente daquilo que foi pela herança humana agora pela herança celestial agora como sacerdotes de Deus vivo, do Deus eterno então a palavra, ela é maravilhosa, diz o seguinte olha, vós que estáveis longe longe que é longe da promessa longe do Senhor, longe dos benefícios longe dessa graça maravilhosa longe da comunhão com Deus agora estamos perto, juntos porque agora os dois povos são um só e a partir de agora nós somos edificados e o texto diz o seguinte olha, porque ambos temos acesso ao Pai como Israel, a igreja tem Israel tinha, por figura nós temos pelo que é verdadeiro e nós fomos o que? nós não somos agora o texto, ele continua e diz o seguinte olha, assim não sois estrangeiros nem forasteiros mas concidadãos dos santos da família de Deus então agora nós participamos dessa família família de Deus família do Senhor e o texto, ele fala o seguinte que nós fomos edificados e diz o seguinte edificados sobre o que? sobre um fundamento tem um fundamento nós não somos edificados sobre areia nós somos edificados sobre rocha a rocha que é Jesus e ele o que? Jesus é a principal pedra da esquina aquele que dá toda a sustentação ele diz o seguinte que todo edifício bem ajustado cresce o que? para templo santo Senhor então nós somos crescemos ajustados aí nós vimos a maravilha, né? o arquiteto aquele que fez e preparou tudo que tem um projeto que é o Senhor ele faz o que? que seja tudo no seu devido lugar tudo no seu tempo a edificação ela é feita no momento apropriado e o que precisar de ser corrigido em nossas vidas vai ser corrigido porque esse templo não é para morada do homem mas para morada sua habitação do Senhor o qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito e que o Senhor assim nos abençoe e que nós possamos viver essa experiência cada dia sermos edificados pelo Espírito Santo para habitação do Senhor para morada de Deus e assim sejamos santificados a cada dia por este sangue que nos deixa perto e esse sangue que nos mantém juntos e esse sangue que nos purifica cada dia que é este Espírito Santo que está sobre nós bendito seja o nome do Senhor e assim nós nos despedimos com a paz do Senhor Jesus Glória a Jesus obrigado pastor Alexandre pela sua participação por nos atender prontamente e trazer para nós a sua participação nós lembramos aos irmãos aqui que a dinâmica do dia a dia da obra é uma dinâmica em que o ministério ele é não remunerado os pastores tem as ocupações eu estou dizendo isso porque eu conversei com o pastor Alexandre essa semana para trazer a sua participação e ele estava no meio das suas atividades profissionais do dia mas ele achou um tempo para nos atender aqui pelo amor que nós temos a obra do Senhor e isso é maravilhoso isso se reflete não só no companheiro mas em todos os demais que já vieram e que vão continuar participando conosco aqui desta programação amém nós estamos então chegando ao final desta reunião nós vamos orar ao Senhor entregar no altar do Senhor esse momento em que estivemos aqui aprendendo mais vamos orar Senhor nós te louvamos te glorificamos ó Pai pela tua direção pela tua doutrina Senhor pelo alcance maravilhoso que a tua palavra nos dá daquilo que é o teu projeto te adoramos pela tua operação no nosso meio pedimos que tu recebas esse período e abençoes Senhor todos os servos teus todos os irmãos todos aqueles que participaram desse período Senhor que sejam cheios da tua graça e preparados a cada dia para Senhor refletir aquilo que tem aprendido para pregar este evangelho maravilhoso para anunciar a volta gloriosa do Senhor Jesus assim nos abençoa recebe pedimos no teu altar esse período e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus nosso eterno Pai as doces santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós irmãos e sobre todo o povo de Deus desde agora e para sempre amém glória a Deus louvado seja o nome do Senhor logo mais à noite às 20 horas para aqueles que não puderem ir presencialmente às igrejas ou até mesmo para aqueles que forem se desejarem poderão assistir mais um culto transmitido aqui no nosso canal no Youtube você vai receber uma bênção do Senhor a todos a paz do Senhor Jesus o sacro de Deus o sacro de Deus Música Música